Fala rapaziada, Havnada trazendo mais vídeo aqui pra vocês Hoje eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente dos últimos, né, que eu tava só fazendo vídeo de World Rift Hoje eu vou trazer um vídeo sobre Cloud Game E o vídeo de hoje eu vou testar o Cyberpunk 2077 só que no celular, né, no mobile Bom, pra quem não conhece o GeForce Now Ele é um aplicativo de streaming de jogos E ele funciona como se fosse um Netflix Você tem um catálogo de jogos E você consegue jogar ele sem precisar rodar no seu PC Ou seja, você pode usar num PC muito fraco ou num celular E rodar jogos pesadíssimos Porque não é só o computador que tá rodando E sim uma máquina lá da empresa, né, lá da Nvidia Então é basicamente isso E tem um plano grátis, que você consegue jogar por uma hora E também você pode enfrentar filas, né, dependendo se tiver muito cheio E tem um plano meio premium, né Que você paga por mês ou por ano E aí você não tem fila, você tem sessão estendida Você não precisa só jogar por uma hora, né, e tudo mais Então é basicamente isso E você precisa também ter os jogos originais, tá Você precisa ter jogos comprados Seja na Steam, na Epic, na Origins Ou naquela GOG Enfim, tem alguma loja de games aí virtual Eu vou testar aqui o Cyberpunk pela Steam Então vamos lá Eu vou deixar só as gameplays aí de fundo Eu não vou gravar minha voz Porque eu já gravei essa gameplay Só tô gravando a voz agora por cima da edição Então já vou pedindo pra vocês deixarem o like aí Já comentar no vídeo aí qual o jogo que você quer que eu teste Pelo GeForce Now ou X-Klog também Deixa aí nos comentários que eu vou estar testando Sem dividir a grana com ninguém Sem ter me diário Então é isso, falou e até a próxima Já era quatro da manhã e eu tava com a Dina no bar Aí ela começou a falar do banco aquela mesma bosta de sempre Tudo isso enquanto eu perdo que eu caí dali Porque precisava da cidade E esse rostinho bonito aí, hein? E esse rostinho bonito aí, hein? Eu sei, eu sei, mas ela quer sair de lá Prefere largar o trampo lá e vir pra cá tempo integral Hum, chupa minha xereca Tempo, né? Tempoterymacos Verões Lesa Asas Briga 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 Jer Briga 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.